No estatuto do PRTB tá dito, olha que loucura, no estatuto do PRTB tá dito que um candidato, pra alguém ser escolhido candidato a qualquer cargo do partido, ele precisa estar filiado ao partido por seis meses antes da convenção, e ele não estava. Aí a impugnação, provavelmente a impugnação do registro de candidatura é uma situação muito similar com a do Lula em 2018, cuja candidatura não foi registrada, e isso provavelmente aconteceria antes da eleição, e aí é bastante menos traumático. Porque em 2022, a razão pela qual ele não foi diplomado deputado federal, não houve perseguição nenhuma, ele não apresentou para o Tribunal Superior Eleitoral os documentos exigidos, faltavam documentos, então ele concorreu subjúdice, e ele sabia que ia perder. Então me parece que o mais provável, ou o mais desejável dentro do cenário que você descreveu muito corretamente, não é a cassação pós-eleição, é a impugnação da candidatura, de modo que ele já não esteja, não seja votável no pleito eleitoral, na época das eleições. Você é o cientista político entre nós. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O mundo da economia dá atenção. Eu não sei qual a decisão de vocês, mas eu e o Christian, a gente está com uma cara de desolado aqui ouvindo tudo isso. Não, eu estou aprendendo algumas coisas, estou ouvindo outras. Como é que você lê, Christian? Olha, o meu problema é um problema do ponto de vista sistêmico e de princípios de funcionamento do sistema judiciário. Eu não estou preocupado, nem despreocupado com o Pablo Marçal, nesse momento. Você tem uma corrida eleitoral, ele é candidato, ele está aparecendo. A minha regra é, se a justiça tem que estar livre para, uma vez provocada pelos outros candidatos, garantir igualdade de condições, quem quer que seja esse candidato, com corte e sem corte, sendo popular ou não sendo popular, Pedro. Eu fico um pouco preocupado, às vezes, com um tipo de argumento que é assim, o que o juiz tem que pensar duas vezes. Se ele vai agir, se ele vai decidir, se ele vai julgar, começando a calcular, começando a calcular, começando a por cima de princípio. Porque isso mostra para mim uma contaminação da concepção do judiciário pela razão populista. É a ideia de que o judiciário, então, ele é sempre um ator político e ele deve julgar de acordo com as circunstâncias ou razão de Estado ou qualquer circunstância que estão rolando ali, Pedro. Eu acho que isso quebra a isonomia, porque se eu sou outro candidato e existe... Eu não estou falando que é o caso concreto do Paulo Marçal, estou falando em tese. Não, eu entendi. E aí você vai ter que dizer, bom, nesse caso concreto, eu vou ter que julgar de maneira consequencialista, porque pode na frente acontecer isso, 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 isso. Eu até entendo que isso possa acontecer no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de última instância que lida com questões constitucionais, que são questões políticas, e acima dele não tem outro tribunal, não tem jurisprudência que ele siga acima do Supremo Tribunal. Agora, se a gente começar a começar a achar que sempre que você tiver um candidato populista, no caso ultimamente de direita, mas podia ser de esquerda, que você não deve aplicar a lei que você julga necessária, ou os precedentes, ou a jurisprudência, porque aquilo implica na ideia de que você está ameaçando a democracia, porque vai ter um pedaço que já não acredita na democracia, o que acredita que a democracia tem que funcionar fora dos limites do poder, do imposto pelas leis, e tal como interpretados pelo poder judiciário. Como você começar a entrar nesse tipo de cálculo, repito, eu acho que é uma contaminação da razão populista, que é a ideia de que é tudo política, o judiciário está contra, está contra esse pessoal, quando na verdade são eles que estão contra as regras, ou contra a interpretação do judiciário. E aí você vai criar dois pesos e duas medidas, porque certos candidatos vão poder ter um certo privilégio, vão ter que pensar duas vezes se eles vão ser julgados assim, assados, e os outros não vão. Já existe um certo cálculo assim que eu reconheço, em cidades grandes, como São Paulo, como ninguém, ninguém nunca impugnou um governador de São Paulo vencedor. Você pega governador do Tocantins, governador do Rio, o que já é um negócio complicado também. Então o meu problema especificamente não é a respeito do Pablo Massal, é a respeito desse tipo de situação que você coloca o juiz de uma necessidade de fazer julgamentos políticos na hora, entende? Agora, a respeito especificamente do Pablo Massal, eu não tenho posição formada, eu não sou, é diferente de você, eu não estou assim, é preciso caçar esse sujeito, é preciso caçar não sei o que, não, eu acho que não, mas eu acho que o que tem que deixar é o jogo eleitoral correr de acordo com as regras, de acordo com os exames que são feitos e que não são feitos. se a justiça não impugnar, se não caçar, tanto melhor, o que eu acho complicado é ficar, é partir do pressuposto que a justiça tem que analisar politicamente, entendeu? É isso que me preocupa, não é o resultado, não é se é esse, se não é aquele e a desigualdade que você vai criar dentro da competição eleitoral. É, a observação que eu tinha feito não era a respeito se a justiça devia X ou se a justiça devia ser Y, o ponto que eu estava fazendo essencialmente era a respeito das consequências de a decisão ser uma decisão de caçação pós-eleição. Sim, mas aí é um argumento consequencialista. Não, não, eu não estou entrando no mérito do que o juiz deve fazer ou não, eu estou entrando no mérito de, em um juiz fazendo, vai ter uma consequência real. É, existe, existe, é sempre o debate quando a gente fala de justiça eleitoral, que não é a coisa do, na dúvida pró-real, é a coisa do, na dúvida pró-eleitor. É, deixa o eleitor escolher. E existe uma margem de interpretação. A partir do momento que você chega à conclusão que um determinado delito foi cometido, aí você entra na dosimetria e você tem que avaliar... Não tem limite, Pedro. Não, eu sei que tem limite, mas o ponto que eu estou fazendo essencialmente é o seguinte, eu não acredito que no Brasil exista essa justiça que você está descrevendo. Eu acho que claramente no que a gente viu na história do Brasil, de 2013 para cá, é que a justiça calcula politicamente sim e desde a primeira instância. O caso da Lava Jato é isso, entendeu? E eu não estou ignorando o fato de que existe um juiz de primeira instância que vai tomar a decisão de como que eu encaro o resultado eleitoral de uma cidade de 13 milhões de habitantes, entendeu? Esse troço pesa, esse troço pesa. Eu entendi 100% do seu argumento. Eu concordo e não tenho como discordar de absolutamente nada do que você falou. É, mas tem um ponto aí. No entanto, no mundo real, a coisa não funciona assim. Pois é. Então, o que você está dizendo? Você está dizendo que de 2013 para cá começou a ter uma disfunção. A gente pode explicar essa disfunção, como é que ela foi provocada. Em todos os três poderes. Não, não. Em todos os três poderes. Tudo bem, mas vamos falar especificamente a partir do judiciário. Começou a correr essa disfunção e o que você está dizendo é que você tem que legitimar essa disfunção? Não. Eu não estou dizendo nada disso. Ou que ela deveria ser corrigida. E eu não acho que é todo o judiciário não, tá? Eu não acho que é todo o judiciário não. Eu também não. Eu também não. E muito menos o juiz de primeira instância que está ocupando o que é o juiz ordinário que está ali do lado acumulando função. Espera um santo, gente. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Tudo que eu tenho ouvido a respeito do juiz responsável pela eleição de São Paulo é que é um cara super íntegro e super corajoso, inclusive. Toma as decisões que tem de tomar e tal. Só para deixar claro que eu não estou imputando... Eu não sei absolutamente nada da relação... Não, mas eu não estou falando de ninguém especificamente, não. Claro, claro. Estou falando de ninguém especificamente. O problema é o seguinte. A partir do momento em que a gente reconhece o argumento populista de que todos os julgamentos são políticos, quando na verdade a gente está falando de discricionalidade, não está falando de arbítrio. Porque todo juiz tem um poder de decisório que tem uma margem discricionária. A ideia de que existe um julgamento que é puramente político, que é puramente técnico, não existe. Claro. Isso aí é questão de teoria da decisão judicial. Você já tem um monte de gente há muito tempo que fala isso. Agora, quando a gente começa a dizer que toda decisão é política, então, portanto, a ineligibilidade do Bolsonaro... Não foi isso que eu disse, não é, gente? Não, não. Mas eu acho um perigo dizer que isso tem sido feito sempre assim, que isso é assim, porque isso corrobora a tese de que, na verdade, os juízes julgam conforme a sua ideologia. É, não foi isso que eu falei. Tudo bem, mas... O que eu falei é que tem um peso... E o ponto que eu estou tentando fazer é... Primeiro, eu não acredito nessa justiça técnica, principalmente no Brasil. Eu acho que a coisa degringolou, principalmente quando envolve política no jogo. Independentemente disso, existe uma coisa que qualquer juiz eleitoral sempre vai levar em consideração, que é o seguinte, essa pessoa aqui foi eleita, entendeu? A sociedade deu votos para essa pessoa, entendeu? Isso aqui é uma democracia. Então, quando você chega à conclusão de que existe um problema, existe uma ilegalidade qualquer de acordo com a lei eleitoral, eu tenho uma dosimetria aqui para aplicar a pena. O que me leva a levar a... Você pode aplicar uma multa, você pode... Mas, Pedro, a justiça eleitoral já faz isso. Com o prefeito de São Paulo nunca fez, né? Não, mas... Com governadores e prefeitos. Argumentos consequencialistas ela tem, tanto que eles não caçam o governador de São Paulo, foi o que eu estava falando aqui antes. É isso. Esse tipo de argumento já faz. O problema só, se você falar que é porque é o prefeito de São Paulo, tudo bem. Mas se você disser porque é um populista de direita, que vai ter um pessoal que vai ficar chateado porque eles já têm tendência de sistema, não. Não, é porque é o prefeito de São Paulo e é o cara que substituiuou. Mas aí isso já acontece, ok. O meu medo era estar entendendo que, em certos determinados casos, como existem pessoas que são anti-sistema e acham que o sistema não as acolhe como elas gostariam, porque na verdade elas são contra o sistema, esse candidato deveria ser olhado com mais carinho por parte do juiz. Não, não é suízo. Pois é, então. O que você está falando é porque é o prefeito de São Paulo. Ah, ok.